Juntando a nossa fé, te pedindo em favor de todos que estão aqui internados nesse hospital em favor de todos os profissionais de saúde que têm trabalhado de dia e de noite de maneira incansada, meu Deus, para trabalhar, para proteger a sua proteção. E, use a Deus, liberando as duas 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 Zonas do Senhor nosudes colher as duas 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 Li Dr. Albertoension, devido ser o meu ombro dentedown com o Senhor Jesus Cebuineus e pela humanidade Amém. Amém.